Música Boa tarde Boa tarde Estou filmando só para pegar cena, viu? Ah, então já pode entrar Muito obrigado Muito prazer, seja bem-vindo Você é Tênis? Eu sou a Tênis Eu sou o Chico Abelha A Psico Abelha Psico Abelha? Eu falei Chico Você que entendeu Psico Não, já vou falar de você Chico Abelha Legal, que bom Dá com licença Aqui é a paz e o sossego Ô Tênis Então deixa eu te explicar Eu vou gravar já Que eu acho que você já é desinibida Não tem muito problema Não tem problema Ô Tênis é o seguinte, né? A gente estava aqui na pousada Aqui no refúgio A primeira vez que você veio É a primeira vez Vai voltar sempre Eu acho que sim Foi muito bem recebido E aí eles falaram de você, né? E contaram um pouquinho da sua história E eu fiquei interessado Por quê? Porque eu comecei a fazer vídeos de cultura popular As pessoas se expõem Elas contam O pessoal da roça Eles não tem muita barreira pra falar Quem estuda O pessoal da cidade Eles passam por certos filtros Exatamente Exatamente, é isso aí E aí eu fiquei encantado com esse mundo Só que começaram a chegar pessoas da cidade na roça E eu acho que você é uma delas Então E aí justamente Estão me interessando também essas pessoas Por que o pessoal da cidade está voltando pra roça, né? É verdade Você quer falar um pouquinho da sua história? Quero, quero Mas então me fala onde você nasceu Sua idade, seu nome Vai lá, pode começar agora com você Ah, eu nasci Eu sou Têmis, Regina Winter Eu nasci numa fazenda No estado do Rio Perto de Bananal E nessa fazenda, assim Nossa, fui criada lá Até os 17 anos Aí fui pra Volta Redonda estudar Meu pai era fazendeiro Ele tinha um cartório em Volta Redonda Ele é falecido E assim, ele era conhecido como ozinho do cartório Todo mundo conhecia ele E ele, assim As raízes dele são Ele é filho de português Mas as raízes são rurais Então a gente andava a cavalo Era boa, ia tirar peixe de vaca A fazenda era do que, desculpa? A fazenda era de criação Tinha café Mas uma criação pequena de gado Não muito gado É gado leiteiro Mas vocês tinham aqueles terreirão de café Tudo, secava o café Tinha, tinha Bastante empregado, funcionário Tinha Tinha Sete Sete casas de colonos De colonos Ah, então era grandinho Era grandinho Era assim, pegavam assim Naquela época Parece que o mundo era muito grande pra mim É, pra criança sempre parece Era um mundo, né? Pra mim isso aí Hoje eu fico pensando De que tamanho era Mas eu acho que era grande, sim Você já voltou lá? Depois de adulta? Não, não, a fazenda foi vendida Parece que hoje tem outras pessoas lá Meu pai faleceu, minha mãe também Minha mãe foi a primeira professora de volta redonda Ela chamava Temes também Tem uma escola com o nome dela Então assim, de história A gente sabe contar É, mas é isso que interessa Muitas coisas, né? Aí eu vim pra Taubaté De Taubaté fui pra São Paulo Aí em São Paulo fiz psicanálise Estudei, fui pra França Estudei lá Voltei E aí eu tinha um centro de psicanálise Uma escola boa em São José dos Campos E aí Você tinha? Você que encabeçava? Encabeçava Era a dona da... Era a diretora científica Simp chamava Simp Que era centro de psicanálise do VAR Aí tinha professores Eu trouxe a minha experiência da França De São Paulo, da Argentina E o centro foi muito legal aqui Aí depois eu fui abrir a filial dele em Taubaté E de Taubaté eu vinha muito a Santo Antônio Aí Eu uma vez eu vinha a Santo Antônio Você passava por Santo Antônio, né? Passava e às vezes ficava numa pousada Nada parecido com o Refugioso Que isso aqui é um encanto da serra, né? Mas assim, pousadinha ficava Aí um dia eu falei Ah, Tia Sabino, vou passar uma temporada aqui Eu tava escrevendo Tava começando a escrever um livro Aí eu falei Eu vou escrever lá Faz quanto tempo isso? Faz nove anos Acho que dez quase, né? É, quase dez anos Aí Eu vim pra cá Não, aí eu vim Eu me lembro que eu parei lá Na sua mãe, na Eunice E falei Aí veio ela toda fofinha assim, né? Uhum E ela tava A filha dela tava alugando uma casa Aí eu Aí conversamos Eu já gostei Ela falou Não, a lua aqui Tá, tá, tá Aí eu fiquei Aí fiquei na casa Fiquei um ano Depois desses dois Um dia Me cataram Na casa E me trouxeram pra esse sítio Aí eu fiquei perdidamente apaixonada Daí comecei a comprar cavalo dele Mas, ô Temes O que que te fez escolher esse lugar? Você acha que foi uma escolha Ou você se deixou levar pelo... Eu escolhi depois que vi Porque o lugar tem, assim, várias coisas que eu amo O que? Clima É Pessoal, né? Esse pessoal acolhedor O vale não é acolhedor Mas se você... Você acha que o vale não é? Não Olha só Não é Tem muita gente de fora Eu já morei também uma época Mas você fala a cidade Cidades As cidades Ah, tá As cidades É Assim, não sei Você chega na serra Todo mundo dá bom dia Todo mundo cumprindo Sim Você entra num bar A pessoa O que que você quer? Sabe? Você recupera um pouco daquela coisa Que, embora a Taubaté seja provinciana Mas ela é... Acho que Modo a conformidade da cidade Não... Não permite, né? Esse vínculo, assim É De calor Começa a afastar as pessoas Começa a afastar as pessoas As pessoas têm muito medo Lá São muito desconfiadas Então eu morei um tempo lá Mas, assim É mais ou menos um São Paulo provinciano Né? Onde cada um fica Eles querem copiar a metrópole Querem copiar a cidade grande A metrópole, exatamente Então fica uma São Paulo provinciana Com as coisas boas de uma cidade ainda pequena Mas com muitas coisas difíceis também, né? Tem muita violência O vale Aí você já começou a sentir essa necessidade de... De morar em... Morar... Recuperar... Eu nem sabia que eu tinha tanta saudade das minhas raízes Tinha muita... Então foi uma coisa meio inconsciente que te trouxe aqui Foi, foi Aí quando eu comecei a ver Andar de novo a cavalo Que eu fazia muito Eu andei cavalo com 15, 16 anos Depois fui andar com eles, né? Mas como é que você falou que eles te pegaram? Como que conta direito isso aí, vai? Vocês pegaram mesmo? Como é que foi? É... Vocês laçaram ela Uma vez eu passei lá pra ir ver a Denise Que eu não conhecia Mas eu achava aquele canto lá lindo Já tinha os chalés? Não 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 tinha Era tudo rosa Eu imagino... Ah, eu via vocês saindo Com as celas do Aras, né? De vocês Saíam todos a cavalo Aí a Denise toda bonitinha Eu falava Tem um pessoal bom lá em cima Bom Bom porque saia com celas e cavalo E cavalo Era bom E risonho, né? É, risonho Ah, legal Pra mim, bom é assim Pessoa feliz que tá em cima de um cavalo, né? Pessoas felizes, né? Legal Aí eles passaram Aí eu vim conhecer a Denise Conheci o Lil Aí passei por aqui e falei Ah, esse lugar é lindo Aí me apaixonei Essa varanda, assim Aí o dono daqui Tava alugando aqui Tava arrendando Uau Aí o Lil e a Denise, assim Puseram minha mudança Lá de casa a casa Me trouxeram pra cá Fizeram conhecimento Deu com o proprietário daqui O Salim Aí a gente Aí eu me apaixonei Falei, não Eu vou ficar, né? Aí resolvi mesmo Pegar cavalo Comprei uma aguinha linda A Amora Era assim Eu me lembro até hoje, né? O Lil falando Tinha a Serena e a Amora, né? O Lil falou Essa aqui Ela tinha seis meses Aí acabou de crescer aqui Mas você tem um passozinho aqui? Não Não Ficava neles Ficava, ficava Não, ficava o Léo Aqui em cima O Léo? Onde esse lugar é o Léo? Tem passo, não Tem passo O Lil tá falando que tem passo Eu usava a parte de cima O Léo é assim Tinha duas baias Mas estragaram as baias Não tava assim Ah, a Chiara chutava a baia, né? A outra que depois eu tive outra égua Ela chutava a baia E arrebentou com a baia Aí eu fiquei com essa éguinha Aí a gente começou uma temporada de cavalgadas Eles faziam Me chamavam Aí foi meu paraíso, né? Me chamavam E a gente fazia cavalgada assim Cavalgada da lua A noite? Seis horas a cavalo A noite Então, assim Eu falei Meu Deus Reencontrei minha vida de novo, né? Reencontrei É minha raiz, né? Mesmo que eu tenho viajado muito Viajei muito para outros lugares Mas assim Raiz, raiz é aqui É esse cheirinho de mato É barulho de pássaros Pássaros de manhã canto Eu fico apaixonada Não tem música mais bonita, Chiara Bom, e você mora aqui? Eu moro aqui Você mora aqui? Eu moro aqui há oito Há nove anos Então, a partir do momento que você começou a alugar essa casa Virou sua moradia Virou minha casa Você era de Taubaté, então? É, eu tinha uma casa em Taubaté Onde eu ia, ficava três dias na casa E tinha o curso, que era lá Então, eu ia, ficava três dias Você precisava dar o curso presencial lá Presencial Não, tudo era presencial A minha clínica era presencial Não era pandemia ainda Eu ficava três dias em Taubaté Às vezes quatro E depois vinha para cá Aí, cada vez eu ia querendo mais ficar só aqui Sei como que é Tem uma hora que a gente fala Mas por que eu preciso voltar, né? Por que eu preciso voltar Para a cidade, né? Para a cidade Apesar de gostar muito do curso O curso era muito bom Eles conheceram o meu recanto lá, né? Aí, assim, era muito gostoso Eu tinha vários professores dando a aula Da Unital Mas aí, quando veio a pandemia Ela resolveu esse problema para você? Resolveu Aí eu fechei o consultório lá Minha casa eu vendi Finquei o pé aqui Mas você já sabia que ia dar para trabalhar online? Ou no princípio ainda você titubeou? Como que foi? Eu comecei a trabalhar Eu tinha experiência online assim Já tinha feito uma entrevista online Tinha falado para os primeiros psicólogos online Eu falei da experiência online com eles Porque como lá fora Espera aí Formação online? Ou a consulta, o atendimento? A consulta online Mas tem a gente Esse grupo de psicólogos online Eles dão assessoria Para os terapeutas Que não sabem trabalhar online Que tem um monte assim De conflitos em relação a trabalhar online Que não sabem como vão fazer Como é que vai ser o cético da terapia Uma porção de questões Então, quando eles abriram Eles me chamaram para abrir Lá pelo Zoom Aí eu já estava Já meio praticando o Zoom Aí eu falei com eles Que eu já tinha experiência Mas não tinha pandemia ainda Eu falei que era uma experiência boa Que a gente Principalmente para o analista Então você já era aberta a isso Muito aberta a isso Porque, assim Medicina eu acho que tem Seus problemas online Você tem que ver o paciente Mas ainda assim A telemedicina está caminhando Já está caminhando Está caminhando Uma psiquiatria, por exemplo Pode tranquilamente fazer online Mas tem algumas dentistas Pode mandar o dente Mas já tem médico operando No lugar, né A distância com robôs Com robôs, exatamente Então, assim Enquanto metaverso Eu quero abrir uma clínica no metaverso Ah, é? Uau! Eu sabia que essa mulher Era sua vizinha aqui Estou apaixonada por isso Apaixonada Aí Que dia é o seu aniversário? 7 de setembro 7 de setembro Já é a liberdade É A princípio sim, né? A princípio sim Depois veio o gancho Mas então, assim Seguindo, né? Eu vim pra cá Eles já começaram essas cavalgadas E eu comecei a fazer um projeto, assim De cada vez ficar mais aqui Continuar com o pulso à distância E ficar muito aqui Aí no ano que Antes da pandemia Era o último ano do curso Eu falei Ah, vou dar um tempo no curso E aí dei certinho Nossa, deu certinho Olha só E aí veio a pandemia Eu já tava aqui Aí comecei A passar todos os pacientes pra online E eu imaginei Agora eu vou ficar com dois pacientes Ou um, quem sabe, né? Mas ao invés disso Eu ganhei mais pacientes Pois é Você ganhou mais pacientes Você não conseguiu dizer não? Não consegui dizer não E eu não quis dizer não Sim, é Você optou, né? Então assim Eu atendo pacientes da Flórida Tenho dois pacientes da Flórida Brasileiro? Brasileiro Brasileiro Tenho É, todos os dois brasileiros Um começou a terapia comigo em Taubaté Depois foi pra Flórida Foi pra lá e quis dar continuidade Atendo de Barbacena Atendo de Florianópolis Atendo do Rio Atendo de São Paulo Quando a internet funciona muito bem Sem problema Ah é, tem isso também Tem Mas era pior, né? Já foi pior Foi pior Agora tá fibra Agora tá com fibra Tá com fibra No Canadá nessa época Aí eu falei Ah, eu vou juntar a minha trouxa Falei até com a Denise Daqui é Vou morar pra lá Ah é? Você chegou a pensar? Cheguei Tava tirando até Isso foi recentemente Esse período? Foi no ano passado Ah é? Foi no ano passado Eu fiquei Eu saí daqui em abril Voltei em dezembro Então eu fiquei oito meses fora Você não sabia se você ia voltar Não, não sabia Eu fui de malicuia Nos despedimos Tem um ali que falou Que sentiu um grande vazio Quando você saiu aqui E eu mais ainda Nossa Ele queria cobrar fiança Ele queria cobrar fiança 50 mil de fiança Aí eu falei Não pago Porque no fundo eu pensava Eu volto Ah, Tino Eu não vou pagar não Pra que que eu vou pagar? Vai ter que me devolver? Mas aí assim Eu saí com vazio Muito grande mesmo, né? Porque você reencontra Um antigo amor E depois larga, né? Isso aqui é louca Ah Escuta então Mas o que que você ganhou aqui Além dessa cavalgada Dos vizinhos Assim Esse contato com a natureza O que que tem aqui De especial? Ganhei paz Ganhei O silêncio É muito bom pra gente Às vezes quando apaga a luz Eu tô sozinha no meu quarto Com uma vela Isso a gente não pode fazer na cidade Não tem um barulho Aí você conversa com você mesmo Você entra Você cura seus medos Se tem algum Você entra Você conhece sua alma Assim no silêncio Em um lugar desse Você conhece sua alma Você faz as pazes com ela Ela anda com você Não tem solidão Na roça não tem solidão Ó Vê se a gente vai ter solidão Tem solitude, né? A gente consegue ficar muito tempo Com a gente mesmo Mas não é solidão Isso aqui é um paraíso Essas maritacas Esses Como é que chama? Jacu que vem, né? Sirema Sapo de noite Sirema Sapo de noite Relinchar de cavalo Mugidinho de boi Isso é uma serenata Que nenhuma Verdade Nenhuma orquestra faz E o seu pé Sujou o pé e a mão? Conta essa parte Essa parte foi assim Eu vim aqui atrás E eu selei a égua Que estava prenha De seis meses Eu nem sabia Mas eu andei Selei devagarzinho Vocês estavam ocupados aqui Eu mesma selei aqui E montei Estava a minha nora E meu filho aqui Aí montei Mas na hora que eu fui Para montar Eu pus o pé no estribo E a égua andou Um pouquinho para frente Aí eu caí Mas caí suavemente Mas quando eu vi Estava roxo Aí deu um atrito No acetabular e o fêmur Aí eu fui fazer Radiografia Fiz aquela Que entra no cônio Aquela mostra bem O espaço que ficou E aí foi A indicação foi cirúrgica Mas eu estou melhorando Tanto quando eu voltei para cá Então eu até doia muito Já está melhorando Melhora tudo Quando eu saio com eles A gente vai rir Eu nem sinto dor Nenhuma Esquece Vai e volta rindo Vai e volta rindo Porque a felicidade Espalha a dor Mas o Tevez Quando eu te perguntei Se você sujou o pé e a mão É se você fez uma horta Se você mexeu nas plantinhas Era isso que eu queria saber Fizemos uma horta Mas aí eu caí Já me disse Você já contou outra história Já contei Mas aí a horta Nós fizemos uma horta Eu e ela Mas aí Meu vizinho Não quis pôr água Então morreu todo mundo Morreu A gente comeu tudo A gente comeu O vizinho é esse aí Esse um que é o vizinho Que feio o vizinho Ele falava Lio, põe uma água Eu falei Vou pôr Vou pôr Então a gente ficava levando Se fosse para a égua Ele não esquecia de pôr Não esquecia Só nós mesmo Aí a gente tirou Muita couve daqui A Demi ensinou Fazer os canteirinhos Direitinho A horta ficou uma belezinha E assim Isso É uma coisa Meu plano agora É fazer mais outra vez Outra horta Sim Porque tem os temperos E os remédios também Pois é Eu estou fazendo um curso De naturopatia Online E eu quero Conhecer todas as plantas Não é com o pessoal Lá do sul não Não Esse pessoal é de São Paulo São Paulo Do interior de São Paulo E eles estão dando Esse curso Mas eu posso te falar Uma sugestão Que eu sou palpiteiro Pode, pode Começa a perguntar Para os velhinhos Aqui da região Que eles conhecem os remédios Aí você vai pegando Um mudinho com eles E vai trazendo para casa Esse é um começo É verdade É um palpite muito bom Na casa daquela senhora Que você foi lá Da dona Ana Ela tem um monte Sua mãe conhece Todo mundo tem Uma ervinha Eu queria fazer Um canteirão De remédios Sim Porque eu tomo Homeopatia O que me segurou Na pandemia Você usou homeopatia Eu peguei Covid Uma vez na vida Saí Fui a Caraguá Quando voltei Já estava Mas o que curou Foi a homeopatia Eu não tive nada Nem peito cheio Nada de espumão Mas você que se deu remédio Você foi no homeopata Eu dei um curso Na APH Na Associação Paulista de Homeopatia Na São Paulo Na Vila Mariana Eu sei Ela Onde estava Eu dei um ano De psicanálise Para os médicos Homeopatas São todos meus amigos Eu tenho Eduardo Goldstein Que é meu parceiro Várias pessoas Aí eu dei o curso Para eles E fiquei aprendendo A repertorizar Isso Que eu ia te perguntar Então você Eu sei Eu sei Porque eu ficava com eles Então eles traziam Um paciente Aí eu ficava com eles Eles repertorizavam Aí eu ia conversar Com o paciente Aí a gente acompanhava Esse paciente Com a parte psíquica E com a parte Da homeopatia Entendi Foi muito bom Teve um artigo Mas por que você ficou Só um ano lá Eu fiquei um ano Porque era O curso que eu dei Foi de um ano Porque ele começou Com quase 40 médicos Mas médicos Vai diminuindo É muito solicitado Terminou com 12 Não Eles não acreditam muito Gostei dessa Não Eles não acreditam Mas tem os que acreditam E ficam Então né Ficam Os 12 acreditaram Os 12 Não Os 12 a gente ficou parceiro Porque quando entra Na esfera psíquica Eles começam assim Já é uma coisa Não é o mundo deles Não é o que eles conhecem O mundo deles é o físico É o físico Eu me lembro Que uma vez eu dei uma palestra Lá no hospital Heliópolis De São Paulo Para câncer Que é câncer de cabeça e pescoço Aí eu dei a palestra Para eles Aí eles me pegaram E me levaram Para ver as crianças Com câncer Falei Eles estão se vingando Eu falei da dor deles Que é um psíquico Eles estão me mostrando agora Que é horrível A aula de criança Criança com câncer Com aqueles tumores enormes Aí eu pensei Analisei Por que eles estão me trazendo É doido eu falar também Da alma para eles Do psiquismo para eles Eles não conhecem É uma dor muito grande Às vezes a pessoa prefere Ficar doente Do que lidar com o conflito Ela está acostumada Com a dor dela E você vai mexer Num conflito Ameaça Ameaça Porque a gente não sabe Lidar com o conflito Conflito é difícil Então Vamos agora Que você falou isso O que que te levou Eu não Talvez eu não prestei atenção A sua formação Você se formou Já direto Psicanálise Ou foi fazer Com uma coisa Primeiro eu fiz letras Letras Depois eu fiz Psicanálise Fiz psicologia Na psicologia Quando eu estava terminando Eu já estava em São Paulo Fazendo formação Psicanálise Depois eu fui Para a Argentina Fiz uma especialização Então você foi sendo Atraída para esse lado Eu amo Não foi planejado isso Não Quando você era criança Você não sabia Quando eu tinha 15 anos Eu lia Freud Ah bom Então tinha um Freud Ali para você ler Mas eu li o lado Quem que lia isso Minha mãe A sua mãe lia Minha mãe lia Minha mãe foi criada Na Europa Então ela tinha uma cultura De livros E meu pai era um caipirão Olha que interessante Ele era o sábio Ela era Sim Ele tinha sabedoria E ela tinha conhecimento Ela era boba Tinha conhecimento Mas era boba A gente falava Como mamãe não sabe Vocês falavam isso Juro Porque meu pai Resolvia tudo Com a sabedoria Sim Sabe a sabedoria Da pessoa Que eles acham Que é ignorante Não é ignorante E o que você atribui A sabedoria Do seu pai Por exemplo A contemplação A gente não contempla mais A gente não contempla mais Aquele lá está em silêncio Sim Ele está aqui escutando Só É contemplação As pessoas contemplam A gente fala demais E o sábio A pessoa da roça Ficou ouvindo Então ela aprende Muita coisa Que a gente não consegue pegar Meu pai A gente conversava Ele também era falante Igual eu Mas só Quando ele queria Eu também Senão ele ficava parado Assim Só olhando Aí ele matava em cheio Ele era melhor Psicanalista do que ele Jura? Olha que interessante Ele entendia Se via Uma novela Assim Ele sabia Ele falava assim Eu não quero ver Porque eu já sei Já sei a trama Aquele é assim Aquele é traíro Aquele não é Ele já contava tudo pra gente Porque ele observava Era minha paixão Meu pai Nossa senhora Meu herói E minha mãe Com todos os Coitadinha Era toda chiquinha Mas ela se apaixonou por ele Ela ficou ali Porque ela viu alguma coisa Ela viu vantagem ali Ela foi dar aula Na escolinha Da fazenda dele Ela disse que ele passava De cavalo Assim Ah Foi assim Foi assim Aí ela falava Meu Deus E ele era mulherengo Muito mulherengo Aí minha mãe falou Comigo ele só casando Aí ela falou Vai casar Aí não sei Que bandinha Ela fez Que casou Mas você está falando Da contemplação Não é só das relações humanas Tem tanto da natureza também Que a natureza ensina Às vezes você vê Como um bicho chega no outro Como é que o respeito Que um tem Os ciclos da natureza Os ciclos da natureza Qual que pode pegar Eu vejo às vezes Meu cachorrinho Correndo atrás de borboleta Ele fica brincando Assim Eu falo Gente A gente não vê isso Em outro lugar Só aqui A gente tem tempo Para isso Então acho que Essa contemplação Que fez meu pai Muito sábio Você teve irmãos Irmãs não? Em duas irmãs Uma morreu Que é mais nova A caçula morreu E a outra mora em Floripa Nós fomos lá Ah Vocês foram lá? Fomos Depois Você arrastou eles Para lá? Arrastei Não O Rio não foi Foi só de mulheres Ah Foi essa viagem De sete dias Que você fez? Não foi Ah Agora estou entendendo E hoje eu estava falando Nós não ouvimos Um mercado de Floripa Ah não Não Mas pode falar Tudo bem Eu estava pensando A gente não viu mesmo Ficamos naquela coisa O mercado ficou Mas o que vocês ficaram fazendo Lá? Ficamos conversando Com bobeira Indo para a praia Você adora conversando Foi uma amiga minha Que monopulha Quatro mulheres Três mulheres E minha irmã Tomou Ela era minha filha Minha amiga pegou Minha filha É, mas ela ia ficar Só sete dias Ela tinha que pegar logo Porque aqui vocês moram perto Verdade Aí acabou todo mundo Ficando ali Aí quando a gente ia Entrar no avião Eu falei Você é mãe dela agora Eu não sou mais mãe dela Deu a crise de ciúmes Deu a crise de ciúmes Mas como está roubando Minha filha Então aí Essa irmã Está lá Ela é pintora Uma pessoa Advogada E pintora Mais pinta Também mora Mais artista Do que advogada Do que advogada Ela advogou muito Mas também pegou Essa vibe do meu pai De ter outros valores O Temes Você é psicanalista Daí foi Pro mundo da homeopatia Que você acredita Que você entende Mais do que isso O lado mais esotérico Mais místico Você entra também A primeira coisa que eu fiz Foi terapia corporal Reiche Reiche A gente reiche Ela fazia o grounder Lá do Fazia tudo Aí depois é que eu realmente Me apaixonei pela psicanálise Assim achando que Não é só ortodoxa De ficar muda E sair calada Então você começou pelo corpo Comecei pelo corpo Pelo corpo Aí do corpo eu fui Porque eu vi que faltava Uma ligação simbólica Se a pessoa não fala Não vê o que ela sente Não dá Tem que expressar Nomear Nomear O que eu tô sentindo O conflito vai embora Eu tô sentindo inveja Eu tô sentindo tristeza Eu tô sentindo amor Eu tô sentindo paixão Nomeou Melhorou Então o corpo é muito bom Mas tem que complementar A palavra Você tava contando Do corpo você foi Pra psicanálise Fui pra psicanálise Aí eu comecei a fazer Assim Aí eu fui fazer O mestrado lá No Ipsô Na França Que é de psicosomática Aí esse livro O primeiro livro Que eu escrevi Foi da tese do Ipsô Aí eu publiquei o livro Aí comecei Em vários lugares Me chamar Por causa da psicosomática Aí eu dei curso Oito anos em Goiânia Uma clínica me chamou Fiz mil milhas Lá pra lá Tinha milha Pra vender E pra dar Então assim Fui alargando Minha profissão Aqui que eu recolhi De novo Aqui você recolheu Recolhi Recolhi assim Pensei 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 Eu viajei Fiz muitas coisas Mas aqui Eu encontrei De novo Assim Pra que Tanto né Eu gosto de ensinar Mas pra que Tanto assim Acho que você tem que ter Você tava reavaliando Dosando 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 Escuta Você falou aqui Freud Você lia com 15 anos E Jung Também E Jung Eu sou apaixonada Pelo Pelo Universo coletivo Dele Ele tem uma parte Muito linda Que o Freud E o Jung Se separaram Brigaram De uma divergência Teórica Que o Jung Era católico Freud era judeu E o Jung O Jung é católico Ou era protestante Ele é católico Católico É Então Freud se aproveitava Do Jung Pra abrir as portas Pra ele Num mundo Mais cristão Ele como judeu Veio a guerra A perseguição Queimaram os livros Do Freud Então Foi isso Aí eu gostei Eu vi Jung No SEDES Lá em São Paulo Tem um curso De Jung Fantástico Eu recomendo Para pacientes Às vezes Que querem E escuta E a psicologia Transpessoal Você conhece? Eu conheço Já ouviu falar Ou conhece? Não, eu conheço Eu não me aprofundei Você quer dizer O que você acha dela Ou você não acha Que não tem condição? Não Eu acho assim Daquilo que eu vi Que a gente pode falar Da sopa que a gente faz É isso A sopa dos outros Só se conhecer Na transpessoal Eu conheço muito pouco Eu lembro que eu tinha críticas Com a existencialista Tinha crítica Eu achava muito rasa Tenho crítica Com a comportamental Assim Eu acho que serve Mas que a gente O mundo do humano É muito complexo Para a gente resolver E dar exceções Não dá não Você leva um tempão Para adoecer Tem que levar outro tempo Cura rápida Ah, cura mágica Rápida não Tá certo Não Então eu gosto Gosto de várias linhas Mas aqui Eu tenho mesmo assim Muita paixão É a psicanálise É a psicanálise Que também tem muitas coisas Interessantes Para trabalhar com a depressão E aí eu comecei a trabalhar Com muitos doentes Pessoas doentes De câncer De... Chegava para você Isso? Demais Porque aí os médicos Já me conheci E eu começava a mandar E até hoje ainda chega Eu tenho muito paciente médico Sei Eu mesmo vou atender uma aqui Ela... Paciente indicado por médico Indicado por médico Aham E assim Eu fiz um nome no Vale Então tinha gente que falava assim Não, só pode com a Tênis Fala com ela É com ela É com ela Só pode ser ela Me lisonjeia Lógico E acho que a gente Essa lisonja Leva a gente Para trabalhar demais Também É Atualmente eu sou mais Sou mais poderada Sim, sim Eu estava te perguntando Daquelas terapias E por exemplo A constelação familiar O Enneagrama Você gosta? Fantástico Eu não conheço também E como é que você usa Essas terapias? Ou você não usa? Não sei Ah, não usa? Não, não uso Até quero fazer um curso De constelação Quem sabe futuramente Você já constelou ou não? Não Quero constelar Sim Tenho aqui na punta da língua Que eu quero Então se você quiser Eu te indico uma pessoa Que eu gosto muito De Campos não Não É de Gonçalves E São José dos Campos Eu quero Quero sim Não, mas ela também faz online Se você quiser Ela faz do jeito que você quiser Inclusive a constelação Nossa, que fantástico Vamos ver A constelação Ela já está querendo pegar Não E aqui Tem constelação De cavalos também Tem Eu descobri ontem Isso que a Denise me falou Eu nem sabia Que o cavalo É a pessoa Que O cavalo descobre É O cavalo Ele sente o faro De quem está com câncer Olha só Sente o cheiro Da depressão Que a depressão Tem cheiro A depressão Mas você sabe Diferenciar ou não Sei Não pelo faro Não pelo faro Pela observação Ah, pela observação sua Pelos olhos O olho de uma pessoa deprimida Eu capto muito tempo atendendo Sim, sim Já entrou Você já percebeu ali, né Tinha ontem Tem uma moça nesse BBB Ah, você assistiu? Sim Ah, legal Conta isso aí Porque o povo Todo tem preconceito Os mais intelectuais Eles odeiam aquilo, né Tem preconceito Quando a gente é novo Quando a gente está com mais idade A gente quer ser feliz Porque você usa aquilo Para estudar as pessoas Não, eu gosto de observar Eu gosto de observar Num grupo Que é uma sacanagem isso Coloca um grupo Dentro de uma casa Um laboratório, né É um laboratório Já que é laboratório Deixa eu olhar Como uma profissional Então eu olho É muito interessante Então você vê Eu sabia que o rapaz Que tocou a campainha Para ir embora Que ele iria embora Aí eu falava assim Com o sã Eu falei Esse rapaz está com pânico O sã Eu falava Como você sabe Ele está com pânico Olha o pezinho dele Ele não vai aguentar Ele está com pânico E ele tocou E contou Estava com uma crise De ansiedade Olha E tocou E saiu do BBB Então essas coisas Que acontecem Num mundo Tão Ficar junto Com outras pessoas É muito cruel Todo mundo Com um monte de cama É uma coisa assim É uma diversão Mas tem que ter muito peito Para ir para mim Pois é Mas se a pessoa tiver coragem Ela pode usar Para crescimento O pessoal dela Com certeza Todos cresceram Do ano passado Foi a Juliette Que ganhou Olha que carreira dela Fez uma carreira incrível Como cantora Então usa para crescimento Pessoal Mas eu acho que é dolorido É mas o crescimento Não dói Precisa doer Precisa Então Precisa Você falou tudo Você falou tudo Chico Abelha É isso aí Sem dor A gente não cresce Andar dói Para criança A mãe fica morrendo De dó Mas se ela não andar O que ela vai fazer Ela vai ficar No colo Ela vai ser Vai ser doente Ô Temes E o seu crescimento Pessoal Como é que é É um processo Que não tem fim Nessa vida Como é Não tem fim Não né A última etapa Na hora que eu estiver Deitadinha Para cremar Porque eu não quero Me enterre Na hora que eu estiver Indo para cremar E morrer Aí é o último ensinamento A gente não para Não é É Não para E como é que é a sua espiritualidade Você quer falar? Ah minha espiritualidade É grande Eu não sou Eu estudei Colégio de Freiras Aí a gente fica assim Com Rezava em latim? Latim Eu aprendi latim Aprendeu latim Lá tinha as conjugações Todas Aí estudava Naquele colégio hermético Meu pai e minha mãe Não eram casados Na igreja Então tinha Não Eles tinham Um dinheiro Você não era discriminado Ah então o dinheiro Comprava Aí que veio a minha decepção Que naquela época Já comprava Meu pai fazia doações Homéricas Para a igreja Não podia falar nada Como o rei do gado Chegava meu pai Bem mesmo de falar A boca E ele era assim Ele ia com um terno Muito chique Porque ele tinha muito dinheiro Mas ele põe um boné Para a bacalhaça Juro? Ah Ele gostava de quebrar Gostava de quebrar Gostava de quebrar E ele podia Ele quebrava assim E a gente falava Meu Deus Papai pode tudo Mas ele tinha Você não tinha vergonha dele? Não Não Tinha paixão Porque a primeira sensação Era de envergonhar Mas depois eu via Sabe aquela puxação de saco? Eu via aquela Todo mundo ali Aí eu ficava toda orgulhosa Aí você entendia Por que ele quebrava as coisas Ah Era o pagamento dele Entendi Era o pagamento para ele Para o ego dele Então ele fazia as doações Mas ele queria ser aceito Do jeito que ele era Aí elas nunca tocaram Porque meus pais não eram casados Ele comungava, rezava Por isso que eu digo Tem também os seus jeitos Na religião Aí eu fui para o lado da ciência Deus para mim Virou coitadinha Você chegou a se considerar ateia? Não cheguei muito Porque acho que tinha uma sementinha Lá dentro que brotava Mas eu quase fiquei ateia Então assim eu falava Ah bobagem Mas aí Eu tenho que abrir um parênteses A gente é testada Acho que o poço lá em cima Testa mesmo Dá uma chance Dá uma chance Aí eu comecei a ser testada Assim por coisas bobas Eu ia procurar um livro O livro caía na página Olha Uma vez eu encontrei com um homem Numa rodoviária Ele chegou perto de mim Era a maior fase de ateísmo O meu era aquela Ele chegou perto de mim E falou assim Você tem uma missão muito bonita Nossa Aí eu falei com ele Aonde que eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? Já me ajuda aí Para onde que é? Para onde que é a missão? Vamos resolver, né? Ele falou Não, você já está nela Aí ele veio e passou a mão na minha cabeça E o olho dele era maravilhoso E não fez nada Não mandou eu fazer nada Aí ele falou Você ainda vai ter mais coisas pela frente Você vai passar Mas quem vai mandar? Fez assim Põe embora Aí eu fiquei invocada Perguntei para Candomblé Perguntei para todo mundo que eu conhecia Uma era do Candomblé Tirar buze para você Jogar buze O que que é isso? Aí as pessoas mais sádias falaram A gente não sabe Mas parece que é anjo Então eu falei Então o que seja, né? Não sei Mas mexeu com a minha espiritualidade Eu comecei assim A me conectar de novo Então assim Com cantos E fui com pessoas religiosas E com pessoas que acreditam em Deus E hoje Nossa, fé para mim é tudo Mas você não se liga A nenhuma religião oficial? Eu ligo a São Bento São Bento Porque você tem medo de cobra, não? Não Porque São Bento Ele protege a gente Ele protege Eu estou brincando, desculpa Não, não Eu adoro brincar Não, eu me ligo assim A Santos, a Jesus Eu acho Outro dia eu estava até brincando Fazendo um testinho daqueles bem bobos Quem que é o seu companheiro de vida? Aí apareceu Jesus Aí está Jesus Ah, no teste apareceu Jesus Ele mesmo Então assim Gosto muito de quem Quem é religioso Quem acredita Quem respeita o outro Quem respeita a sua religião A religião dos outros Eu respeito todo mundo Mas eu acredito Mas você participa de algum ritual? Você se identifica com alguma coisa? Não Eu vou começar a frequentar uma igreja É mesmo? É? Brevemente Porque eu adoro os cantos Quando apaga a luz Eu fico ouvindo os cantos aqui Esses cantos me chamam Ah, eu vou, vou Tudo tem sua hora Sim Essa ligação com alguma Religare Porque religião é religare Eu já me religuei ao espírito Assim, à espiritualidade Agora quem sabe eu me religo A uma religião Mais pra frente Eu tenho ainda Vou até os 100 anos Tenho ainda bastante Como que você sabe Que você vai até os 100 anos? É o meu desejo Ah, o seu desejo por enquanto Eu tô preparada pra ir amanhã Tô mesmo Que legal Muito assim, eu acho que Isso é que é bom, né? Você acreditar em Deus Assim Eu acho assim Que na hora que eu ver Que o bicho tá pegando Eu vou mesmo Eu vou me jogar nos braços de Deus Tem uma música que até que diz, né? Nos braços do anjo The arm of the angel Então é se jogar no braço Eu vou me jogar Sem medo nenhum Essa entrega, né? Ah, ultimamente Eu tenho feito assim Eu entro com a coragem Deus entra com o chão Pra eu pisar O chão? É Eu pensei que Deus Que empurrava você Não, Deus põe o chão Eu põe o pé Deus põe o chão embaixo Não é? Aí Deus põe o chão E dá tudo certo Aham Porque às vezes Tem certas situações Que você fala Meu Deus Pra quê, né? Se a gente acredita mesmo Ah, Deus é que resolve Essas coisas Sim Sou eu Precisa ter um entendimento Também, né? É Eu acho assim Que eu faço a minha parte, né? Eu faço a minha parte Que é fazer muita oração É levar meu espírito Fazer bondade Caridade Eu adoro Ajudar pessoas Agora Quem manda mesmo Na vida É outro patamar, né? Não é da gente Ô Tênis E quando você faz oração Você faz oração no momento Aquilo que você está sentindo Ou você usa algumas orações Que você conhece já? Eu uso algumas que eu conheço Que é Pai Nosso E a Maria E o resto é conversar 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 com Deus Com Jesus Às vezes eu me vejo assim Rodeada de entidades Apagar a luz É uma beleza, né? É Eu também acho Maravilhoso Eu acho uma beleza Porque você fica ali Ao invés de ter medo Aparece muita coisa Eu sinto que tem Tem pessoas assim Seres, né? Seres perto de mim Eu fico tão feliz Você sente isso normalmente? Porque você falou Que é quando apaga a luz Mais agora Mais agora Tá se conectando com isso Mais Mais agora sim Porque a gente começa A se voltar pra si A gente começa a ver Tem muita coisa Que a gente não sabe, né? Sim Meu Deus Tem infinidade de coisas Que a gente não sabe A natureza das plantas Como é que elas se Como é que elas se evoluem Como é que nós estamos vivos O que é que segura a gente, né? E eu também fiz Uma cirurgia cardíaca Ah é? Fiz Fiz Uma besteira Uma Uma Eu tenho um sistema venoso Pequeno Aí Deu um trombo Sim Veia fina Você está falando Veia fina Muito fina Nem acho a minha veia Para dar reação Aí deu um trombo Um coágulo, né? Aí eu fiz a A angioplastia E fechou o estente Ah, fechou o estente O trombo Gusta fechar Não, o estente Ele se fechou Porque o estente É uma molinha Que abre a veia Justamente para abrir Para abrir a veia Ele foi fechando Aí fiquei toda entupida A coronária ficou entupida Aí eu tive que fazer a cirurgia Mas não era? O mal funcionamento Então da peça? O mal funcionamento da peça Eu fui escolhida Foi escolhida É tudo tem um sentido Tem um sentido Que não fecha Todo mundo fala Tente e não fecha O meu fechou Aí eu tive que assim Três dias Arrumar a operação E fazer Aí aquela De peito aberto Rapidinho Mas na cirurgia Tinha um anjo Pois é Tinha um anjo Que eu estava com pânico Nunca tive pânico Mas naquele dia eu estava Eu queria pular da maca Aí eu falava Eu não vou Ele disse Você vai se convencendo Para ir Ainda mais se uma cirurgia séria Não era medo de morrer É medo de padecer Ia ter que abrir o peito mesmo Abriu Aí chegou um enfermeiro E falou Não fica com medo De agora em diante Eu estou com você Sabe quando desce Assim o medo Aí já vieram Me sedaram Eu não vi mais nada Foi uma cirurgia excelente Excelente E você está nova? Novíssima Faz 15 anos Que eu fiz essa cirurgia 15 anos já Nada Não tenho nada Não tenho piripata Não tenho Não tenho Mas então Você Você falou que teve o anjo O enfermeiro e tal Né? Esses momentos assim São momentos assim Intensos Né? Para a gente Já ficou com o cruz do punk E aí Alguma coisa Apareceu nova Para você Algum entendimento Do que O sentido desse Eu acho que a espiritualidade É tão fluida Ela é tão etérea Você não pode sequenciar Você vai ter um momento Parece que cai a ficha De repente Você tem um insight Cai a ficha Aquele foi um momento Que caiu Caiu a ficha Depois eu pensei Aí você elabora Mas aí você já começa A elaborar com a razão Tá Mas você De alguma maneira Você se transformou Em uma outra pessoa Que você precisava ser Que foi Daquele jeito Que aconteceu Sim Sim Eu fui me transformando Né? Porque as doenças São aquilo que a gente precisa Né? Sim São as pedras Você leu aquele livro A doença como caminho Claro É muito bom Né? Muito bom Muito bom É psicossomática Psicossomática Eu tive que ler todos esses Mas aí assim Eu acho que quando você adoece Alguma coisa você tem que tirar Dali Sim Ou você fica chorando É um sinal É um aviso Ou você vai pro lado Bom Do lado de crescer Com a doença E ser melhor Em muitas coisas Ou você fica chorando Aí pro mundo Relaxa E aí vai ter que encontrar Um mais difícil Pela frente Mais difícil Pela frente Eu agradeço Eu aprendi a fazer uma coisa Depois da cirurgia Toda noite eu agradeço Dez coisas Mesmo quando eu tô ferrada Eu falo O que que eu vou agradecer hoje Eu vou ferrada Com um monte de coisa Aí eu paro Ah, você procura as coisas Pra agradecer Não são sempre as mesmas Não, são dez No dia Tem que achar dez No dia Não acaba não Ó, você agradece Por que que você Por que que você tá enxergando Agradece Por que que a sua circulação Tá boa Agradece Por que você comeu Agradece Por que a sua família Tá bem Você agradece Um ano e dois É que a gente não sabe fazer Passa os dez Já passou os dez Hoje eu já tenho duas Pra agradecer Agradecer esses dois Por ter me trazido aqui E agradecer você Por esses momentos Ah, eu também Tô adorando Ó, há muito tempo Eu não falava Hoje eu tava pensando nisso Olha que coisa interessante Falei assim Quanto tempo eu não falo Eu falava muito Televista Na rádio Na televisão Falava muito tempo Eu não falo Aí entra o livro Você vai dar uma entrevista Você já tava prevendo Que ia acontecer Nossa, ele já falou dela No primeiro vídeo Oi No primeiro vídeo O livro falou da Temes Lembra? Falou, né? Falou É, mas eu não imaginava Sua mãe foi criada em Portugal Foi criada em Portugal Por isso que a educação europeia Que você falou, né? Ela foi criada em Portugal Depois foi estudar na França Ela era toda cheia de linguajar Era uma fofinha Nossa, minha mãe era assim O tamanho da Temes Ela tinha sotaque, então? Falava com sotaque? Não 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 Brasileiro Eu já conheci ela Ela era mais velha Acho que ela veio com sotaque É, mas tem gente que guarda o sotaque Ela, de vez em quando, falava umas coisinhas Ela dançava igual portuguesinha Pra gente ver Que legal E aí, ela pôs O nome da minha família foi todo assim, grego A minha irmã se chama Luisa Semília Eu, Temes E a minha mãe se chama Temes Também porque era a deusa da justiça Aquela da balança dos advogados, né? Aquela que tem a espada e a... E você acha que o nome determina alguma coisa na vida da gente? Determina, acho que sim Vamos lá, então O nome é um projeto que a mãe tem pra gente Ou o pai, né? É, né? É um projeto O que você escolhe? O seu e o meu pai arrumou o meu O seu é lindo O seu não existe Você é a única Eu acho que não tem outra, né? Denise, olha o que ele fez com você Ele não pôs Denise Ele pôs a Denise É essa aqui A Denise, a única, né? A única A única É um projeto É um projeto Olha só A Denise Ela vê o lado positivo, direto, né? Não, mas é Porque como eu conheço ela Ela é a Denise, né? Eu pensei nisso hoje Como é que eu vou lembrar dela? É a Denise É o projeto Quem foi? Foi o seu pai ou a sua mãe? Ah, o seu pai, eu sabia A Lidice é bruxa A gente fica Vai ficando ao longo da vida Vai ficando ao longo da vida Não, o pai Não, o pai é muito importante Até na Inglaterra Quem escolhe os nomes dos filhos Tem que ser o pai Aquele que gerou Não precisa ser pai É civil, não é? Mas é aquele que gerou Se a mãe conhece ele É ele que escolhe o nome Você sabe o que é o pai? Não sabe Isso é um costume É um costume E lá, assim O pai não entra Como... Porque eu fui ver O nascimento dos meus netos Lá, fiquei lá Com a minha filha Na Inglaterra Então eu achei Depois eu escrevi um livro Maternagem Que é pra... Pra falar, assim De como a nossa sociedade Aqui brasileira Ela dá muita... Muita... Muita trela pra dor As mulheres fazem cesariano A mulher não tem que fazer cesariano Mulher lá na Inglaterra Ou faz parte normal Ou não faz Porque na cidade Da minha filha Não tem hospital pra cesariano Que interessante, né? A cultura não é Eu me lembro Quando ela tava Com cinco meses de gestação Ela falou assim Eu ia perguntar pra ela Marquinha Ainda bem que Deus me calou Eu ia falar Você vai fazer cesariano? Imagina Eu pulo uma coisa Que não é boa Já ia induzir Aí eu falei Ah, onde você vai ter? Ah, vou ter aqui mesmo Nunca falaram em cesariano E ela teve Normal Na Úsdor Que legal De ver com a minha cabeça, né? E lá, assim Só tem um hospital Na cidade Mais perto de Londres Que é onde tem Se tiver uma complicação Vai pra lá Olha Se tiver Uma complicação Se tiver Não tem nem anestesista Caramba, olha só É um parque É um parque Que bonito isso, né? Eu escrevi Meu livro tá escrito Escrevi sobre isso Então, aliás Eu vou te dar o meu livro Legal Mas eu queria que você falasse Se depois Onde que acham Os seus livros A gente bota aqui Na descrição do vídeo Tá Onde que acham Olha Todos eles Deve ter cada uma editora Não sei É Se entrar No Google Vão aparecer todos Temes, Regina, Winter Aparece os livros, né? Aparece até o que você não quer Aparece É Temes, Regina, Winter Tem algum TH, algum Y Alguma coisa? Não Temes, Temes é Do jeito que escreve a deusa lá Temes, Regina, Winter Inverno Isso Aí assim Tem lá Mas eu tenho O último livro Eu tenho aqui comigo Eu não sei Talvez pelo meu Instagram As pessoas possam pedir Ah, então A gente bota o link do Instagram Do Instagram É pras pessoas te acharem Porque muitas pessoas Vão gostar Da sua conversa De você Vou jogar pedra Ih, Deus Não sei se eu vou arrumar Mais trabalho pra você, viu? Eu quero Você quer? Quero Ah, legal Todas as vezes que eu pedi dinheiro Pra Deus Ele me deu trabalho Interessante Que bom, né? Quando eu peço assim Deus, me dá um jeitinho Não Trabalho Aí parece Mas você é virginiana, né? Você é virginiana Aí vem o dinheiro É isso que é bom Você não é virginiana? Sou virginiana É o trabalho E eu tava pensando Outro dia Deus, pode mandar trabalho Meu papai Agora já entendi que é isso mesmo Já entendi que é isso Manda trabalho Faz do seu jeito Se é trabalho Enfrenta Então não faz mal Se vier trabalho Eu tô muito feliz Você viu aquela parte Que Deus É, a pessoa falou Pediu pra Deus Pra Deus da sabedoria Daí Deus 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 sabedoria Mas deu gente com problema, né? Sim Pediu amor Deus 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 com ódio Deus 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 Entendeu Pra aprender mesmo Deus Pediu saúde Deu gente com doença Pra você cuidar Sim É o ensinamento de Deus Eu acho perfeito Porque realmente Se pede dinheiro fácil Deus vai dar O que você aprende com isso? Pois é Pra trabalho, né? O Teme A gente falou da Grécia Lá eu lembrei do tarô mitológico Da Liz Grime E depois ela falando de astrologia Você sabe, né? Você falou virgem, trabalho Então Você é ligada também Nessas coisas? Ou é curiosa? Não Eu era assim Eu era fascinada Com quem tirasse tarô pra mim Era? Era Mas você não sabe tirar tarô pra você? Você pode tirar também Sim, eu tenho tarô dos anjos Ah, seu tarô dos anjos Não tem medo de dar alguma coisa assim? Ó, minha irmã Não Hoje é mesmo negócio virar Minha irmã Carô dos anjos não dá pra dar nada errado Não dá Só dos anjos que eu tenho Uma vez minha irmã Minha irmã tinha entrado pra igreja evangélica Ela foi lá em casa e limpou meus tarôs Eu falei, para com isso Ela tirou? Tirou Não, ela foi tirando meus tarôs Escondido Escondido Eu já pus seus tarôs onde devem ficar Não na sua casa Onde será? Qual será esse lugar onde devem ficar? Eu fui no meu tarô Aí ela falou assim Temes, a gente não pode adivinhar O mistério é você esperar pra acontecer Agora você fica adivinhando aí Eu falei, mas era tão lúdico, tão divertido Era a diversão Mas aí eu não tirei mais Não tirou mais? Não Porque eu vejo o tarô e a astrologia também Como oráculos Sim, oráculos Não como exercício de futurologia De futurologia também De autoconhecimento De autoconhecimento Ah sim Inclusive mapa astral já fiz Também, né? Que dá pra ter essa abordagem A Leda tá entrando nesse campo Nossa, ela tá fazendo Essa amiga nossa em comum Que viajamos Aquela de Florianópolis Que raptou ela Que raptou a Denise Ela tá entrando no campo da astrologia Dos tarôs Nossa, ela tirou um tarô No ano novo da minha Fantástico Mas ela tirou online Eu tô aqui É, hoje dá pra fazer quase tudo É, e foi muito lindo Porque eu tava perguntando Se eu ia voltar pra Santo Antônio Saiu lá Ela me falou Tempo, você tá aberto Tá aberto O caminho tá todo aberto É só você chegar e sentar E foi assim mesmo E você queria, né? Você falou Muito Muito, muito Eu começou a me dar Um desejo Aí eu falei Agora eu encontrei Eu quero ficar lá Aqui Lá é aqui, né? Lá é aqui Ela disse que ia me visitar No dia Não lembro, né? Só que daí estragaram a surpresa dela Estragaram Só que aí já fiquei sabendo Aí o Lio me ligou Falou Eu falei assim Ah, eu vou visitar vocês Mas eu já tava com data já pra vir Já Eu tava doida pra vir Aí eu vi eles montarem essa posada A coisa mais linda que começou, né? Os detalhinhos que a Dê põe O trabalho que ele faz Tudo, tudo Quando eles puseram Quando arrumaram o quarto Você deu ideia, não? Não, aquela ideia Essa aqui é uma caprichosa É, não preciso lembra dela Denise O Lio tem um senso de construção Que poucos têm O Lio faz umas coisas com a construção fantástica As portas que ele fez lá Ele fez aquelas portas Agora a Dê tem um senso estético A Dê é toda estética A Dê é Ela é estética Às vezes eu compro uma coisa E compro com defeito A coisa eu falo Ah, Denise, aqui Ela ia ver o defeito Ia ver E não ia comprar Ela ia falar Esse não, esse não Sabe uma pessoa que visualiza Por isso consegue decorar, não é? Sim Que visualiza bem fundo Ela, dela Achei a decoração maravilhosa Depois o canto Depois eu vejo o Lio Jardinagem Jardinagem Ele fazendo lá Máquina São barulhos De vida, né? Barulho de gente trabalhando Então quer dizer Que barulho de roçadeira Não te incomoda Que? Ai, que inveja Me conta como que faz isso Ele corta a grama Eu corto a tesoura Na cidade me incomoda, sim Ah, na cidade te incomoda? Me incomoda Mas seria o contrário Não, na cidade me incomoda Porque eu escuto Na cidade tudo fica ruído Tudo é ruído Tudo fica romântico Ah, entendi Me conta que foi tão ruim Quando você foi embora Que você queria tudo Os barulhos da Maritaca Tudo pra você era muito Eu falava assim Meu Deus, a Maritaca pode entrar no meu No meu Cortar os fios Pode cortar os fios Pode cair na minha cabeça Cagar na cabeça Tenta saudade Pode cagar na cabeça Eu tinha tanta saudade daqui Tinha noite que eu sonhava Via isso aqui Que legal Acho que minha alma vinha pra cá Porque eu via Via tudo isso aqui Você falou que era a casinha da Juma Porque eu quero a casa da Juma Porque era a casinha da Juma Que nós falamos Meu Deus do céu Era uma personagem de uma novela No Pantanal Ah, tá Eu pensei que Juma tinha alguém Não, era Juma Eu falava Eu quero a casa da Juma Qualquer lugar que seja Uma tapera Era tapera mesmo Aranha Eu adoro aranha Adoro aranhinhas Jura que você gosta de aranha? Muito foda Na cidade não Na cidade você tem que limpar Você queria tapera da Juma Eu queria tapera da Juma Aqui eu gosto toda Você não mata bicho, né Pelo jeito Só barata Não, também não mata Eu não mato Porque eu tenho nojo De matar barata Tenho medo Barata Mas você quer ir lá longe Da sua casa Meu Deus do céu Se pudesse terminar todas No mundo Odeio barata Mas ó Mas teve uma Que eu salvei da rede Deixei ela voar Só voou Que sorte dela Porque tem aqueles baratão É, essas que tem aqui Ah, os baratão Mas aquilo lá é normal Aquilo lá é barata Barata é do mato Teve uma que passou na minha cabeça Eu pensei que ia ficar com trauma da barata Ela caiu na minha cama Eu não tive nojo Porque não tem cheiro Então você já está acostumado Já estou com as baratas Já estou com as baratas já estou Desse tamanho Mas são do mato também Sim A casca é diferente Não, ela não tem cheiro É porque as outras Elas andam por lugar Mais de esgoto Nossa senhora E aqui tem outros bichos aqui Que você convive Lagatixa Muitas lagatixas Salvo todas Salvo Salvo Tem lagatixa Tem como é que se chama Aquelas doninhas bem lindas Tem besourinho Mariposa Besouro Que amanhã Eu vou lá e desviro eles Desviro Eu também desviro Besouro Na verdade eu jogo na grama Eu também Primeiro eu vejo a alegria dele Aí depois eu jogo ele Aí ele fica tão feliz Deve ser um desespero Você querer levantar E não consegue Você sabe que eu não sinto desespero No negócio das pernas dele Eu acho que ele está paciente Lá esperando alguma coisa Você acha? Eu não sinto desespero Que legal Eu não posso ver um ser Fora do seu conforto Sim Aí eu fico doída Eu fico imaginando Que ele está meditando ali Pode ser Olha que ideia De agora em diante Eu vou pensar nos besouros Assim Vou pegar a sua ideia Para me apaziguar Com os besouros E cobra? Cobra Você encontra às vezes aqui? Aqui não tem, né? Nunca encontrou cobra? Não, tem Já sim Só que eu já Eu já entrei Mas aqui é a região, né? Porque tem muita água É, tipo assim Ela está no habitat dela Então ela não vai fazer nada Para a gente Você não vai Tipo assim Ela só vai picar Se ela sentir a coada Se você for fazer algo Mas se você ver ela passar Ela vai embora É, então Mas é porque tem muito lugar Para ela se esconder Isso Ela está passando de passagem Não sei Que ela entra na casa da gente Não passa, né? Ah, deve passar Mas você não vê Você não vê Você não vê Não vê E tem outra Você não vê Não vê Tem coisa Mas tem Agora acabou Felizmente Morcego Morcego tem Caiu uma vez Um aqui A gente O chamã queria pegar Eu não deixei Tem Aqui tinha Porco do mato São enormes Eu acho que não tem Não tem como você parar Como é que você vai pôr numa Fazer um outro tipo Não dá para secar Não dá Não dá Eu acho até mais Menos dolorido matar Quando tem Mas mata um só Não é dele Não Não sei Mas tem muitos Mas eles vão embora Se matar um Eles vão embora Acho que não Lio Não é assim, né? É, Lio O porco do mato Ah, o porco do mato Ele aumenta, né? Ele só aumenta Eu acho que matar um Não vai resolver, não Não, mas se vem Por exemplo Ele anda em manada, né? Anda Está vindo de novo, Pedro Está vindo de novo? Não, isso aí não vai parar Não vai parar É verdade Vejo, vejo É o porco Ele fica querendo sair Ele quase derruba a porta Me falaram que agora Está tendo um tal de Lebrão Que é uma leia É uma lebre enorme Que come plantas Ah, sempre teve Mas esse grandão? É, sempre teve Mas diz que está tendo muito ali É, mas não Foi lá do Lebrão Lebrão Como é que chama lá O pessoal do Laérce Da Valdete Que falou É o Leandro É o Lebrão Esse que falaram Nossa, ele não passou aqui ainda não Esse Lebrão Mas o Lebrão dá vontade de ver Porque é uma lebre É, uma lebre Mas ele faz mal? Não, ele faz mal para a gente Mas ele detona a colheita O milho É, esse é um lebrão Vai comer um milhão E a Capivara também A Capivara A Capivara uma vez comeu Eu tive outro sítio lá em Tauaté Quer dizer, esse eu tinha mesmo Aí depois vendi Aí era E lá tinha assim um lago E lá tinha muita cobra E lá um escorpião pegou meu pé Escorpião Pegou Você acredita que eu nunca vi escorpião aqui? Aqui eu também não vejo Não, aqui que eu falo Aqui porque eu ando muito pela Mantiqueira Não, no Brasil tem Mas eu nunca vi Porque eu ando muito aqui na Serra da Mantiqueira Aqui eu nunca vi Se bem que lá é no Vá Mas dizem Muitas pessoas falam Que tem vindo, né De madeira que vem do norte E aí vem no meio das madeiras Vem no meio das madeiras Porque não é dessa região E aí começa a procriar Talvez se ele encontra ambiente É verdade, a Mantiqueira não tinha Porque ele se alimenta de baratas Então, lugar que tem esgoto E tem barata O escorpião prolifera Ele e o lagarto também O lagartinho assim Maior Pega a barata O lagartinho Você já viu? Já Não, eu não vi pegando O Sanderson Calango Calango O Sanderson disse que entrou uma barata lá Ele nem me chamou Porque Taubaté é muito quente E tem barata, né Esses oito meses que eu morei lá Aí ele falou assim Temes, você tem um guardião Calango Mata todas as baratas Ele sai com a barata na boca Tá nervoso Ô Temes, nossa conversa foi longe, né Não tem mais perguntas Ah, eu... Seria acompanhado de um cafezinho, será? Olha, eu não preciso de café É, não sei mesmo Pode ser depois do papo Depois do papo Vamos esperar depois Então tá Ô Temes, então Eu não sei Eu acho que tem muita coisa pra gente falar ainda Eu gostei demais da nossa conversa, né Muito pra cima Também tô adorando Eu sei muito inteligente Pergunta Ele abre o papo Eu sou curioso Você é curioso Você abre o papo É Aí a gente fala demais Então Vamos ver se eu vou fechar Ou vou abrir agora Tá bom E os enteógenos Ayahuasca Mescalina São Pedro Você conhece? Conheço Já participou de algum ritual de Santo Dime? Nada? Nunca sentiu atrair? Não É muito, é muito alucinante Eu já tive pacientes Que tomaram Ayahuasca assim de qualquer jeito E piraram? Não Surtaram? No hospital Assim como eu tenho pacientes Que eles veem Eu falo Tem, mas eu vou tomar Ayahuasca Eu falo Se você sentir pânico Não toma Fica bem tranquilo Aí você toma o seu Ayahuasca Sim Mas fica bem tranquilo Eu não vou falar para não tomar Porque eu tenho que analisar A minha posição Não é dogmática Eu tenho que analisar O que eles estão me trazendo Legal Então eu não falo nem sim nem não Eu digo assim Para a sua saúde psíquica Não tome com medo Vá tranquilo Eles chamam de peia Peia é Peia eles tomam É alucinagem É uma bad trip É uma bad trip Veio um Esse cipó Veio do Amazonas É um cipó Que mistura com a É a erva de São João Com a rainha Com a rainha Com a rainha E aí É muito alucinógeno Então tinha em Pinda Monhangaba Tem um centro Essa moça Dona do centro Era minha paciente Ah moça? Eu pensei que tinha um Era uma moça Ele era professor de história Antropologia Acho que então depois foi vendido Ela tinha uma fazenda Onde lá se dava o ayahuasca São José tem outro também Fazia o ritual Não, agora tem muitos Tem muitos Tem bastante Eu nunca Eu não tenho coragem Você nunca Nem curiosidade você não teve Não tem curiosidade De coisa que pode agredir Mas eu achei Bonita a sua posição De perceber Se para a pessoa Pode ser bom ou não Pode ser bom E foi Para um deles foi maravilhoso Legal Se ela depois dessa viagem Alucina Quando alucinação Eles falam Viagem boa ou bad trip Opeia 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 Vomita Tem diarreia Vomita 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 Eles falam que limpa Que limpa tudo Para receber a graça Isso é a crença deles Que limpa o organismo Para receber a graça E a purificação Do corpo Para poder Se espiritualizar mais Se conectar com Deus É bem assim No sentido De se espiritualizar Mas no meio Vai gente lá Que é para Tomar um negocinho Uma alegria No meio Aqui em Pinda Tinha uma fila Que ia Farra De farra Aí começa Não espiritualiza não Aí começa a bagunça E tudo Teve uma paciente Que tomou No ano passado Ela tomou E falou assim A túmula da bagunça Ficou para lá Ela ficou aqui Mas ela teve Muita iluminação Para a vida dela Teve Eu acho que é válido Se é para o bem É válido Eu tenho visto alguns Até inclusive Já fiz registro Tá Você viu Eu fui assistir E eu vejo que tem Um cuidado Tem médico Primeiro de fazer Uma conversa Com a pessoa Para saber Saber se ela está Beneciente Pergunta se toma medicamento Para não ter uma interação É verdade E eu achei Interessante Os médicos Lá da homeopatia Os médicos Homeopatia Todos eles tomavam Todos eles tomavam Eles são mais abertos Todos eles tomavam E eles ficavam assim E eles não queriam Falar comigo Porque não sabia Que era uma posição Vamos nos encontrar lá Eu falava Onde vocês vão se encontrar Onde que é o lá Onde que é o lá Não a gente vai hoje Vamos lá Aí eu falava O que que é Aí eles chamavam Santo Daime Ah eles iam Santo Daime Santo Daime Santo Daime Para mim é o mais rígido De tutores Porque tem mais disciplina Mais disciplina Mas é o mais difícil De você pirar Porque ali tem o suporte E ali tem E eles eram médicos Eles iam no Santo Daime É melhor se a gente for No Santo Daime E aqui era mesmo Da Ayahuasca E assim Eu fui ver Ah você foi ver Eles permitiram? Permitiram Eu falei assim Eu tenho pacientes Que estão frequentando Aqui Eu quero ver Como eu sou da saúde Eles deixaram Aí eu fiquei sentadinha assim Mas nesse dia Eu vi muita gente Vomitando Passando mal Eu não podia interferir Claro Falaram para mim Você fica quieto Você vê uma pessoa Passando mal Você fica quietinha Eu fico quietinha Porque as pessoas Vêm e falam Eu não vou tomar Para saber como é que é Mas eu quero ver Para saber como é que é Faz parte E você conversou com eles Depois também Conversei Muitos falavam Muitos assim Estavam bem Bem iluminados De droga Com a Com a Vamos dizer assim O alucinógeno mesmo Ele falavam assim Eu vi a Virgem Maria Bem alucinados Mas a gente sabia Que não era Estava na força Estava na força Isso E outros não Falavam assim Eu tenho que repensar depois Foi uma experiência Muito intensa Eu não pensei Parece que realmente Eu estou leve Muitos choraram Muitos falaram Dos antepassados Eu estou aberta Para ver qualquer coisa Não para passar por ela Eu acho que agora A gente vai poder fechar Assim Aqui no Brasil Está tendo muita experiência Com esses Você pode chamar de alucinógenos Ou se chama de antepassados Alteradores de estado de consciência Alteradores de estado de consciência Com micro doses Com acompanhamento E com um setting Que eles chamam Não sei como é que fala em português É um setting É um ambiente Um ambiente que é especial Que a pessoa vai se sentir bem E a indústria farmacêutica Já está investindo Nas pesquisas disso Porque eles perceberam Que é mais eficaz Do que esses outros Puramente químicos Que tem por aí Você está sabendo disso? Não Não Se quiser depois eu te mando Quero, quero sim Tem muita coisa Que eu quero saber Eu quero saber mais Do metaverso Quero saber mais Dessa caminhada Contrária aos químicos Cada vez avança mais E as experiências Vão no grau Assim de O terapeuta faz a diferença Não é O químico Isso é verdade Você sabe isso Eu sei Eu sou bem complacente Que eu falo assim Tem que conjugar Tem Mas eu ainda acho Que a terapia Sem a medicação Vai A medicação Sem a terapia Não Podemos encerrar com isso Já gostei desse fim Temes Muito obrigado Muito legal Obrigado você Eu posso dar um abraço em você? Imagina Eu amo um abraço Você filma Você vai me dar a coisa mais preciosa Que eu tenho Legal Linda Adoro Obrigado Foi ótimo Foi ótimo Gostei muito de você Gente Você me trouxe um presente Estou melhor do que quando eu cheguei Obrigado E eu também Obrigado Minas Obrigado vocês Gostei viu Lil Foi ótimo Lil Esse menino saiu A gente estava entrevistando Eles dois Ele saiu correndo Falou vou falar com a Temes Eu falei Como a gente não ia andar a cavalo Ela ia montar um cavalo Ele vem e ele chega Eu não sei recusar Ele é intuitivo Eu não digo não pra ele Eu acho que ele é intuitivo Intuitivo e é muito rápido Então eu não sei O senhor falou O que que é isso Temes Eu falei Eu não sei dizer não pra esse cara Você não sabe dizer não dele Não Ele chega e fala assim O que você está fazendo Eu já falo Por que Senta aí Eu já falo Por que Aí eu sei que vem Algo assim Aí eu já vou Aí eu vou Quando eu vejo Eu já estou no meio Era assim com a cavalgada Nós vamos sair Daqui a uma hora A gente sai a cavalo E eu saia Pior que eu vou Eu sei que ele é assim Porque eu tinha me levado Numa cachoeira Que eu pensei Que era em 20 minutos Não demoramos duas horas E você vai Feliz da vida Foi difícil mas foi bom E você vai feliz da vida Encerramos Talvez o primeiro capítulo Não sei Tá bom Essa conversa Eu acho que pode Ter mais escutinha Pode Vamos voltar pra gente Vamos qualquer dia Desse encontrar De boa mesmo Gosto muito de conversar Você viu né Beleza Então Obrigado gente Vou encerrar o vídeo Tá bom Tchau 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 Tchau